Brasil, notícia quente no mundo do esporte, isso mesmo, felicidade para alguns, tristeza para os outros. Tristeza, infelizmente, para a mancha verde, que tem que passar por isso, isso mesmo. O técnico Abel Ferreira está sendo acusado por seis crimes em Portugal, isso mesmo, ele está sendo acusado, gente. Um deles é por fraude, isso mesmo. Os outros cinco crimes, ninguém sabe ainda, mas lembrando que ele está sendo acusado, então ele não foi condenado. Então, tome cuidado, júris da internet, em vir condená-lo, antes do jurídico de Portugal chegar a uma conclusão certa. Mas sim, ele está sendo acusado de seis crimes em Portugal e um deles é fraude. E aí, o que vocês acharam disso? Deixa aqui para eu nos comentários. Você acha que você pode fazer tudo na vida, mas nunca vai ser descoberto? Ou sim, tem muitas coisas que as pessoas fazem e são descobertas ou não são descobertas? O que você acha disso? Mas, infelizmente, não é só ele. Tem muitas coisas corruptas no esporte que estão por aí e não vem à tona, né? Infelizmente, a gente sabe que tem sim. Tchau. 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 Obrigado.